O governo federal vai ajudar o estado do Rio de Janeiro a garantir a segurança pública. Anunciadas ações de controle do espaço aéreo durante a Copa do Mundo. E mais de 7 bilhões de reais vão ser destinados a 270 aeroportos regionais para a reforma e ampliação. E veja também, universidades federais têm até segunda-feira para enviar os dados do Censo da Educação Superior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cidades brasileiras estão recebendo pluviômetros para antecipar as possibilidades de enchentes e deslizamentos. Em todo o país, já são mais de mil aparelhos instalados. Sociedade pode contribuir para definir regras que garantam mais qualidade aos alimentos comercializados em grandes eventos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram anunciadas hoje ações de controle do espaço aéreo durante a Copa do Mundo. Durante os jogos, o tráfego de aviões vai ser restrito nas cidades-sede do Mundial. O esquema para a proteção dos estádios também limita pousos e decolagens antes e depois das partidas da competição. A Força Aérea informou nesta sexta-feira as ações de defesa e tráfego aéreo para a Copa do Mundo. Haverá restrição de tráfego em áreas próximas aos estádios onde serão realizados os jogos. Segundo a Força Aérea Brasileira, cerca de 800 voos podem ser afetados pelas medidas de restrição durante o período da Copa do Mundo. Nas áreas proibidas, só poderão voar aeronaves das forças de segurança. A área restrita tem um raio de até 7,2 quilômetros em torno dos estádios. Dependendo da proximidade das pistas dos aeroportos com o local das partidas, serão suspensos os voos ou as decolagens. As áreas de exclusão, elas que tornam o plano, vão levar os objetivos que nós estabelecemos. Garantir a defesa do espaço aéreo e o fluxo do tráfego aéreo. Então, este equilíbrio que nós procuramos durante todo o planejamento. São 16 aeroportos nas 12 cidades sede da Copa do Mundo. Haverá suspensão de pousos ou decolagens em nove aeroportos por algumas horas nos dias de jogos. As suspensões serão de até três horas antes dos jogos a quatro horas depois do início das partidas nos aeroportos da Pampulha, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Cuiabá, em Mato Grosso, Fortaleza, no Ceará, Manaus, no Amazonas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco, Salvador, na Bahia e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O objetivo é garantir a segurança aérea nas áreas próximas dos estádios onde ocorrem as partidas. O usuário que tiver seu voo afetado pelas restrições deve entrar em contato com a companhia aérea para realocação em outro voo sem custo algum. Para o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, como as empresas já haviam sido informadas desde janeiro, o impacto não será grande, menos de 3 mil passageiros. Como as empresas já estavam cientes dessas restrições desde janeiro, a gente imagina que os voos que foram planejados, se tiver alguma coisa que está sofrendo restrição, é muito residual. E é exatamente isso que a BA, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, nos apresentou hoje. Então, menos de 3 mil passageiros impactados. E segundo a Força Aérea Brasileira, as medidas de segurança anunciadas hoje seguem padrões internacionais. E o modelo de restrição do espaço aéreo já foi testado em outros eventos sediados pelo Brasil, como a Rio+, a Copa das Confederações e também a Jornada Mundial da Juventude. Democratizar o acesso da população ao transporte aéreo. Para isso, o governo vai fazer obras de reforma e ampliação em 270 aeroportos do país. A medida faz parte do Plano de Aviação Regional, que prevê investimento total de 7 bilhões e 300 milhões de reais em reformas e ampliações de terminais. A região norte terá 67 aeroportos contemplados e investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Na região nordeste, são 64 aeroportos e um investimento de mais de 2 bilhões. No centro-oeste, 31 aeroportos receberão 900 milhões. Os 65 aeroportos do sudeste receberão 1 bilhão e 600 milhões. E no sul, 1 bilhão de reais será investido em 43 aeroportos. A meta é que 95% da população brasileira tenha acesso a um aeroporto em um raio de 100 quilômetros de onde mora. Debater a situação e os desafios enfrentados pelos migrantes e refugiados no Brasil. Esses são alguns dos objetivos da primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio, que acontece em maio na cidade de São Paulo. E hoje, em Brasília, representantes da sociedade civil participaram de uma reunião preparatória para a etapa nacional. Luciano veio de campo aberto, no Piauí, para tentar uma vida nova em Brasília. Mas se mudar para uma cidade nova não foi fácil. Eu encontrei muitas dificuldades na vida aqui a chegar em Brasília, onde muitas portas estavam fechadas sobre a busca de meu sonho, como cantor de tenor. Passei nessas cidades nas ruas de Brasília, cheguei a dormir em praças do DF aqui. Matilde Caillon percorreu uma distância ainda maior para mudar de vida. Vinda da Colômbia, a advogada que combatia a violência contra a mulher, enfrentou ameaças e procurou refúgio no Brasil. Eu acho muito difícil o tema da burocracia para fazer a legalização do Estado aqui no Brasil. O último censo do IBGE mostra que 35% da população brasileira é migrante, ou seja, não reside no local onde nasceu. Os estrangeiros que moram no Brasil somam quase 1 milhão e 500 mil pessoas. Entre elas, 4 mil estão em situação de refugiados. Para enfrentar os desafios vividos pela população migrante, a Secretaria Nacional de Justiça vai organizar a primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, na cidade de São Paulo. Na etapa regional que aconteceu no Distrito Federal, organizações da sociedade civil, tanto brasileiras quanto internacionais, se reuniram para debater propostas a serem levadas para a Conferência Nacional. Deixar muito mais claro quais são as exigências de documentação, quais são os serviços públicos que todos podem usufruir, quais são as suas obrigações em termos de contribuição previdenciária, tributária com o nosso país. A conferência pode ajudar a ser visíveis essas inquietudes, essas dificuldades que enfrentam os migrantes e os refugiados e que podem servir para melhorar as políticas públicas. As universidades federais têm até a próxima segunda-feira para enviar os dados do Censo da Educação Superior 2013. O Censo é um instrumento de pesquisa que reúne estatísticas das instituições como número de matrículas, ingressos, cursos de graduação e docentes. Os dados coletados contribuem para o cálculo de indicadores de qualidade. Para mais informações, acesse o site do INEP. Cursos estão formando trabalhadores resgatados do regime análogo à escravidão para se tornarem microempreendedores do setor têxtil. De que forma organizar uma produção de roupas e noções sobre a legislação trabalhista brasileira são alguns dos temas abordados no curso. Veja agora na reportagem de Leonardo Meira. A boliviana Antônia carrega no sangue o gosto pelo trabalho com tecidos, mas faltava uma orientação sobre como gerenciar bem o negócio. É por isso que uma parceria entre o Ministério do Trabalho, SEBRAE, SENAI e o Consulado da Bolívia oferece um curso de capacitação com noções básicas de empreendedorismo e legislação para trabalhadores bolivianos resgatados de oficinas ilegais e que desejam abrir o próprio negócio. Essas imagens são de fiscalizações do Ministério do Trabalho. Mostram exploração, ambientes precários. Uma situação bem parecida com a de trabalho escravo. Não adianta a gente combater e depois não ajudar essa população a sair dessa situação, porque eles podem voltar para as mesmas condições. Então procuramos o SEBRAE e montamos um curso. O curso é sobretudo de como fazer a gestão de um negócio. O curso aprendi mais ou menos, aprendi este, que se chama, este, administrar. E me deu orientação como a gente pode sair, que máquina se necessita, o que você tem que fazer. Aqui na oficina trabalham a dona Antônia, o marido e um sobrinho. Cada um produz cerca de 70 peças por semana, incluindo bermudas, camisas e calças. Os dois preferiram não aparecer nas gravações. É uma comunidade que ainda vive com medo e começa a dar os primeiros passos no sentido de regularizar a situação profissional aqui no país. Agora que concluiu o curso de capacitação, a dona Antônia planeja aumentar o negócio e concretizar um sonho que tem desde quando chegou aqui no Brasil. O principal objetivo é reprimir a ação ilegal de grandes lojas de roupas, que tem lucros elevados e exploram um trabalho mal remunerado, como é o caso da comunidade de imigrantes bolivianos. Nosso objetivo é pegar as grandes redes, pegar os grandes marcasinos. Tem multinacionais que não têm o direito de fazer isso aqui. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vai assentar 113 famílias em dois municípios de Minas Gerais. O projeto de assentamento Nova Conquista 2 tem área de 300 hectares e fica no município de Campo do Meio. Lá, 13 famílias serão assentadas. E o projeto de assentamento Denis Gonçalves, com área de 4.300 hectares no município de Goianá, vai receber 100 famílias. E hoje, no quadro Participe, vamos falar sobre uma consulta pública da Anvisa, que quer a contribuição da sociedade para garantir mais qualidade aos alimentos comercializados em grandes eventos. Na rua, nem sempre é possível saber direito o que estamos comendo. Eu sempre tomo cuidado, assim, o máximo possível, né? Mas agora eu estou com fome, então eu resolvi comer. E quando é um grande evento com muita gente, fica ainda mais difícil saber a origem dos alimentos. A Fabiola já pegou uma infecção depois de comer numa festa. Hoje tenta prestar atenção nos detalhes. Me preocupou na hora que eu vejo a higiene, pelo menos aparente, né? Que a gente não sabe o que tem na cozinha. Mas, assim, as pessoas estão devidamente uniformizadas, com touca, né? A limpeza, no caso, do misto quente, do cachorro quente, da chapa. E para conhecer a opinião das pessoas sobre a alimentação em grandes eventos, a Anvisa está com uma consulta pública aberta. A ideia é definir regras claras para o preparo, estoque, distribuição e venda de alimentos em eventos de massa, públicos ou privados, que tenham mais de mil pessoas. A Anvisa recebe contribuições sobre o tema até o dia 26 de março. Nós propusemos uma resolução em que traz regras para o organizador do evento. E se tratando de qualquer natureza de evento, se for servir alimentos, ele tem, com 30 dias de antecedência, procurar a vigilância sanitária e apresentar toda a característica daquele evento. Para que a vigilância sanitária possa avaliar e, aí sim, fazer o trabalho dela com maior segurança. De acordo com a proposta, os organizadores de eventos e empresas contratadas responsáveis pela alimentação poderão responder por eventuais danos à saúde do público. Isso é muito importante, é um avanço no controle da produção do alimento, no controle da segurança alimentar e nutricional do produto que vai ser fornecido. Lembrando, então, que vai até o dia 26 de março o prazo para participar desta consulta pública. Qualquer pessoa pode mandar sugestões. Para mais informações, é só entrar no site da Anvisa. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se reuniu hoje com a presidenta Dilma Rousseff para pedir ajuda no combate aos criminosos que estão liderando ataques contra as chamadas UPPs, as unidades de polícia pacificadora. Na noite de ontem, três unidades do Rio de Janeiro foram atacadas. A UPP é uma pequena força da Polícia Militar que atua em comunidades. Ao todo, já são 37 instaladas no Rio de Janeiro. Elas atendem 257 comunidades e mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Na noite desta quinta-feira, as comunidades pacificadas de Manguinhos, Camarista Meier e Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foram atacadas por facções criminosas. Dois policiais ficaram feridos. No dia seguinte aos ataques, escolas permaneceram fechadas. Nesta sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, veio pedir apoio do governo federal para o combate ao crime organizado. Nós solicitamos à presidenta Dilma e ao governo federal o apoio das forças federais no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, que se faz necessário nesse momento em que o crime organizado tenta, com o avanço da política de pacificação, com o avanço dos territórios pacificados, desestabilizar a presença da polícia nessas comunidades, com ataques covardes, gerando pânico e o distúrbio nas comunidades e fazendo vítimas entre PMs e entre civis. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as ações de apoio terão início já neste fim de semana. O governo federal já estará apoiando eventuais medidas que possam e devam ser tomadas neste final de semana. Então, portanto, nós estaremos juntos, desde já, enfrentando o problema. Na próxima segunda-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vai participar de reunião no Rio de Janeiro, com representantes do Ministério da Defesa e do governo do Estado, para discutir as medidas concretas que vão ser tomadas. Os nossos órgãos de inteligência estão integrados, fazendo as análises necessárias, porque são essas análises que vão fundamentar as nossas intervenções. Então, pode ter absoluta certeza que, sem eu entrar no meio de absolutamente nada, tudo está sendo acompanhado para que as medidas corretas, adequadas, sejam tomadas no seu tempo e na forma necessária. Antecipar a possibilidade de deslizamentos, enchentes e inundações. Essa é a função dos pluviômetros, que vêm sendo colocados em áreas de risco. Em todo o país, já são mais de mil aparelhos instalados. Chuvas em excesso podem trazer problemas para comunidades que ficam em áreas de risco. Para evitar surpresas, o governo federal aposta na instalação de pluviômetros. O equipamento mede o volume de chuva e o nível dos rios, e ajuda a evitar desastres causados por questões climáticas. Os pluviômetros são instalados em áreas de risco para antecipar a possibilidade de deslizamentos, enchentes e inundações. São basicamente dois tipos. Esse aqui é o automático, que envia as medições por sinal de telefonia celular para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. O outro tipo é semiautomático. A grande diferença é a participação da comunidade. Nesse caso, as medições do pluviômetro são feitas por um morador treinado para operar o equipamento. Na capital paulista, existem 11 pluviômetros instalados nas comunidades. Um deles fica na Vila Prudente, na casa da dona Clésia. Ela mora próximo aos córregos Oratório e Águas Vermelhas. Faz seis meses que o equipamento chegou. Sempre que ameaça chover, a aposentada começa a anotar as medições do aparelho. Acionar a Defesa Civil, só se o volume de chuva nas últimas quatro horas for acima de 30 milímetros, ou passar de 60 nas 24 horas anteriores. Eu tenho uma amiga que mora perto do rio, então ela me liga. Clésia do céu, o rio está subindo. É o normal que a gente faz. Então eu já entrei em contato com a Defesa Civil, falo, está volume tal, volume tal, e vou anotando. Daí eu venho no pluviômetro e venho anotando como que está. A iniciativa faz parte do projeto Pluviômetros nas Comunidades, parceria entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Integração Nacional. É um trabalho de longo prazo e é um trabalho que terá um retorno em capacitar as pessoas a entenderem o risco que chuvas intensas representam. Em São Paulo, alguns dos vizinhos da Dona Clésia, que moram às margens dos córregos, já enfrentaram diversas enchentes e apoiam a instalação do equipamento. Tendo um aviso que o nível está aumentando, já para a gente, para precaver alguma coisa. A Defesa Civil destaca a importância do envolvimento das comunidades nesse monitoramento. O intuito deles é integrar a comunidade com a Defesa Civil, fazer a comunidade se sentir parte do sistema. E foi autorizado em caráter emergencial o tráfego internacional de cargas entre o Brasil e o Peru. A medida pretende garantir o abastecimento de gêneros essenciais à população do Acre, que devido ao transbordamento do Rio Madeira, está com as vias de acesso fechadas. A licença será válida por 90 dias e dispensa caminhões brasileiros de empresas sediadas no Acre de cumprirem determinadas exigências do transporte de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, vai encaminhar aos postos de fiscalização da Receita Federal a lista de empresas autorizadas a realizar o transporte especial. Uma aula de cidadania especialmente para as crianças. Por meio de histórias em quadrinhos, um gibi virtual ensina aos pequenos direitos e deveres. Com linguagem que pode ser facilmente entendida pelas crianças, o gibi conta uma história que explica quais são as funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ali a criança fica sabendo para quem o cidadão deve reclamar quando algum direito não é respeitado e aprende que o uso do dinheiro público pode ser fiscalizado por todos. A história em quadrinhos já estava disponível em formato digital. A versão nova para imprimir pode ser usada em casa, nas escolas e órgãos públicos, em ações destinadas a crianças. E está disponível em www.portalzinho.cgu.gov.br. E os 50 anos do golpe militar no Brasil são lembrados em exposição no Congresso Nacional. A exposição está sendo promovida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. A mostra Onde a Esperança se Refugiou pode ser conferida no Salão Negro do Congresso Nacional de 21 de março a 13 de abril, de segunda a domingo, de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.